Quem sou de verdade, acabei de descobrir As regras que me deram, não vou seguir Meu pai prometeu minha mão pra o Claudinho Mar Mas não acho que ele vai me aguentar Há baby ali na minha cara e veja se tô mentindo Eu já falei que preciso sair daqui sem não Tiver um manécamo Tiver um manécamo Eu quero um negão bem grande Que me perca e me enrode e me acabe Agora saímos todos os dias E só volta bem tarde Não quero saber de conversa, não Só quero que me acabe Não vou sobrar nem o cu, nem o cu, nem o cu Eu quero um negão bem grande Que me perca e me enrode e me acabe Agora saímos todos os dias E só volta bem tarde Não quero saber de conversa, não Só quero que me acabe Não vou sobrar nem o cu, nem o cu, nem o cu Conhece o lindo Oswaldo Ele trabalhava pra o Claudinho Mar Oh baby ali na minha cara e veja se tô mentindo Eu já falei que preciso sair daqui sem não Tiver um manécamo Tiver um manécamo Tiver um manécamo Eu quero um negão bem grande Que me perca e me enrode e me acabe Agora saímos todos os dias E só volta bem tarde Não quero saber de conversa, não Só quero que me acabe Não vou sobrar nem o cu, nem o cu, nem o cu Eu quero um negão bem grande Que me perca e me enrode e me acabe Agora saímos todos os dias E só volta bem tarde Não quero saber de conversa, não Só quero que me acabe Não vou sobrar nem o cu, nem o cu, nem o cu Eu quero um negão bem grande Que me perca e me enrode e me acabe Agora saímos todos os dias E só volta bem tarde Eu quero um negão bem grande Que me perca e me enrode e me acabe Agora saímos todos os dias E só volta bem tarde Não quero saber de conversa, não Só quero que me acabe Não vou sobrar nem o cu, nem o cu, nem o cu Eu quero um negão bem grande Que me enrode e me enrode e me acabe Agora saímos todos os dias E só volta bem tarde Não vou sobrar nem o cu, nem o cu, nem o cu Só quero que me acabe Não vou sobrar nem o cu, nem o cu, nem o cu Eu quero um negão bem grande Que me enrode e me enrode e me enrode e me acabe Agora saímos todos os dias E só volta bem tarde Não quero saber de conversa, não Só quero que me acabe Não vou sobrar nem o cu, nem o cu, nem o cu Achei, viu? Aleluia!